Eita meus filhos, que é a cabeça com mais um truco, o que é isso aí? Estamos aqui para um vídeo aqui, um bate-papo com vocês De um vídeo que eu fiz ano passado Pra falar de invocação Link Ano passado eu fiz um vídeo falando um Link Yu-Gi-Oh! O que mudou? Um ano e aproximadamente 3 a 4 meses Quando estou gravando esse vídeo Foram lançados as cartas Links No Yu-Gi-Oh! TCG E hoje eu tô aqui, praticamente quase um Mais um ano depois certinho ali, né? Que eu fiz no final de outubro, isso aqui tá saindo no começo de novembro Dois anos de Yu-Gi-Oh! Com Link, né? O que que tá acontecendo aí? Será que realmente tá sendo uma boa coisa? O que que aconteceu? O que que mudou do ano passado pra cá? Me siga nas minhas redes sociais Pra qualquer coisa, dúvida ali e tal Me siga em me acompanhar, já deixa o gostei aí E é isso aí Acessórios, variedade de cartas Yu-Gi-Oh! seladas e avulsas Tudo isso você encontra na World Card Games Link na descrição Muito bem, vamos fazer uma retrospectiva aqui, né? Do vídeo do ano passado Pra quem não viu, pra não precisar ver aquele O que eu comentei bastante naquilo lá Eu dei uma comentada sobre novas invocações, né? Que o jogo precisa renovar, né? A cada 3 em 3 anos a Konami vai lá e lança uma nova invocação Né? Lançou Syncro, X-Z, Pendulo E daí em 2017 ela lançou Link Justamente com a finalidade do quê? De diminuir a velocidade do jogo Que o jogo tava muito rápido O pessoal tava invocando ali 300 bichos do extra deck e tal Tava uma zona E com a vinda do Link Isso matou alguns decks E eu ano passado eu falei Que sim, o jogo pode ter dado uma desacelerada Mas, né? Hoje em dia pensando assim Pô, parece que a gente tá numa via expressa A gente tá correndo a 400km Né? Sem Link E quando veio o Link A gente começou a correr pra 380 350 Porque pra alguns decks Né? Acelerou muito mais O Link nos trouxe a oportunidade De valorizar mais Onde cada monstro será invocado Porque isso aí pra mim Foi uma grande sacada Que realmente parece que é um jogo de xadrez, né? Onde tu botava antes das cartas E não influenciava nada Agora hoje em dia Pode definir realmente Puta, fiz uma cagada ali E deu ruim E o que eu tinha falado no passado Que eu tinha gostado dos monstros Link Sim Só que o real problema Era o Firewall Dragon, né? Link Sword Aramareo Link Firewall Dragon Porque era uma carta do protagonista, né? Porque o card game é atrelado ao anime, né? Então tem que ter uma relação uma coisa com a outra Né? Como se fosse o Mago Negro pro Yugi O Neos pro Jayden Então o Firewall era tanto lá pro personagem do Yugi Overem Só que eu esqueci qual que é o nome dele Porque eu não assisti, gente Me desculpem Só que essa carta era meio quebrada pro jogo em si Porque com isso começava a nascer muito mais FTK, né? De ganhar no primeiro turno O jogo tava perdendo um pouco Pô, o Hit Pô, de novo essa merda Perdendo antes de jogar, sabe? E aí eles A primeira vez na vida Eles baniram uma carta Ais de protagonista, assim Realmente ficou de cara mesmo Só que daí de quebra, né? Pra dar uma amenizada Eles fizeram versões de Firewall Dragon X, Plum Z E tal ali Pra dar uma quebra Pra não matar o monstro Firewall Dragon Eu não sei exatamente quanto tempo faz, né? Que o Firewall foi banido Mas menos de um ano aí Ele já foi E foi saudável bastante o jogo O pessoal tá elogiando bastante Que 2019 tá um formato legal Assim, eu não vou falar de meta e tal Banlist e essas coisas Porque é muito complexo Eu quero falar das cartas Link aqui Mas sim As cartas Link estão Geram combos absurdos Ainda assim É por mais que use a desculpa Ah, é um jogo É que É umas cartas que tentaram diminuir A avançar do jogo Ainda assim Tá rolando umas paradas bizarras E tal Só que a Konami tá conseguindo Controlar isso Porque realmente O problema antes Era que era uma carta de protagonista Como é que tu vai banir Uma carta de protagonista Vai falar Banir Assim, ó Respeito Pá Só que daí vieram alguns problemas aí Só que foram contornados Porque eles foram banidos Que foram Nightmare Me Meio Por exemplo, né? Que são cartas meio que genéricas Que com eles tu consegue invocar Unir outras estratégias De outros decks Só que daí Aquilo ali meio que cai na rotina E todo deck começa a usar aquela estratégia E isso não é bom financeiramente Pra Konami A Konami tem que vender coisa Então por isso que as cartas Tem que ser banidas O Guarda de Dragon também lá Que ajudava bastante deck de dragão Só que era muito forte Assim, gerava umas paradas bem estranhas Só que como essas cartas assim Não são atreladas tanto ao marketing Elas já venderam ali O que a Konami era necessário e tal, né? Porque sempre tem que ter aquela visão, cara Não é só pra deixar um jogo saudável É também Só que também tem que Tentar o din-din, né? A Konami quer vender Suporte e tal coisa Mas tipo assim Pô, por mais que ela vá vender Aquele suporte As coisas que estão ali Estão, sabe? Estão em alta e tal Opa, vamos nerfar isso aqui Pra conseguir inserir o nosso produto aqui Então sim, na minha opinião Link ainda é uma boa coisa de Yu-Gi-Oh! Por mais que tenha matado alguns decks Eu fico bastante triste A gente sabe que agora Eu vou fazer um outro vídeo Não vou abordar isso aqui Porque esse assunto dá pra explorar um pouco mais Que é qual que... Teorizar que tipo de invocação A gente vai ter em 2020, né? Porque... Querendo ou não Não sei se vocês acompanham aí Informações, né? Do Yu-Gi-Oh! Foi o anime de Yu-Gi-Oh! Mais curto da história Assim, dos 5 principais Dos 5, 6... 7, 6 E agora? Meu Deus Agora eu desculpe a minha cabeça Mas ele foi o mais curto dos principais Tipo, tanto que ele acabou Faz o quê? Um mês já aí Acabou em agosto, setembro, sabe? Normalmente não acontece isso Então, né? A gente não sabe Se ano que vem Eles vão mexer nessa parada de link Assim, né? De unir a importância Porque o que acontece? Ah, por mais que venha o Pendulo O pessoal, né, tipo, sabe a minha intriga com o Pendulo É porque eu não gosto muito da mecânica Hoje em dia, tipo, eu acho tranquilo, tá ligado? Mas eu não gosto de jogar muito com esses decks assim Não gosto muito da mecânica Mas o Pendulo nunca me forçou a jogar de Pendulo, sabe? Stone Z nunca me forçou O Syncro também não, sabe? Eu podia jogar como eu quisesse Agora não Agora os Links, eles te forçam Esse, na realidade, foi o maior divisor de Mares, assim Claro, se tu usa um deck que não usa muito extra deck Não precisa usar essas porras, mas, tipo Se tu faz muita invocação no extra deck É impossível tu não usar um Link Que tu precisa certinho ali, pra invocar Pra cobrir estratégia e isso Que a galera não gosta, né? Ser forçado a jogar Com um tipo de mecânica que ela já não gosta Pô, se eu fosse forçado a jogar de Pendulo Provavelmente, né? Tipo, eu trouxe já uns vídeos Pra vocês, tal, ali, né? Mostrar, né? Quebrar esse meu preconceito, né? Eu já fui uma Preconceitosa com Pendulo, mas forçar Eu acho que realmente, como é que eu goste da coisa Eu não gostei desse track, dela forçar Tipo, pô, tu tem que jogar de Link Se tu quiser fazer uma salada de fruta Do extra deck Na minha opinião, Link vai continuar Eu acho que eles não vão matar Link Porque realmente parece que a gente não foi Não extraíram tanta coisa, assim, né? Do potencial de Link ali, né? Tem ali, mas ainda assim, tu faz Pô, né? Sabe? Agora que a gente tá tendo carta Link 5 Eu acho que poderia explorar um pouco mais isso ainda, né? Porque os grandes problemas do Link Foram exatamente esse que eu falei De forçar você a jogar com uma coisa que Se você quiser chegar num outro Né? Num outro tipo de estratégia Você precisa do Link Então, né? Não é tão legal Os FTK se tornaram mais frequentes Então o Conor tem que cuidar um pouco As suas estratégias Pra conseguir, né? Conciliar ali, né? Porque senão, né? Muitas cartas de Link Vão ser banidas Ah, sai o Link Pá, com papelão ali E tal, blá 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 FTK deu, banido Mas ainda assim, eu acho que o jogo Ficou mais estratégico, né? Esses pontos aí De tu, pô, calcular certinho Pá, eu tenho que invocar o tal Link ali Pra poder inserir tais cartas Mas eu tenho que botar nessa posição aqui Porque senão vai me ferrar lá Quando eu for querer invocar aquele outro bichão ali Pô, é insano Eu sei aqui, né? Que vai ter bastante gente me xingando Porque eu leio os comentários de vocês ali Nossa Senhora, é Sempre que eu posto um vídeo ali A gente usa um Link E fala assim Nossa Senhora, eu odeio o Link Não sei o que Aí aparece embaixo Oh, meu Deus Você é uma viúva do Tu é o monstro do GX? Sim, por assim Meu Deus Essa discussão não acaba nunca Mas vamos aguardando Que o Konami, né? Vai fazer, né? Em 2020 aí Se ela ainda vai usar O potencial de Link, né? Fiquem espertos Que eu ainda vou fazer Eu já falei nesse vídeo aqui Mas eu vou fazer Um vídeo teorizando aqui Tipo de cartas com vocês Tenho algumas ideias aqui, né? E tal E eu também creio que O Link Pra alguém Que tá vindo pro Yu-Gi-Oh! Agora Jogava na infância E tá vindo aqui agora Talvez se assuste um pouco Eu não sei Eu gostaria de saber vocês aí Que, por exemplo Voltaram por agora E quando tinha Link, né? Qual foi o susto Qual foi a experiência De ver, porra Agora, né? Tem que invocar um bicho Do extra deck Pra poder apontar as coisas Né? O que tá acontecendo? O Salaman Grade ali Por mais que seja um deck Meio assim, pô De boazinho e tal ali, né? Tem uns combos Meio programado Que tu consegue fazer Ainda assim, tipo Pra mim, eu, né? Tenho um pouco de dificuldade ali, né? Tipo Pra entender Tipo, jogar várias vezes E ainda fiquei meio confuso Mas eu fico imaginando Alguém que veio assim, né? Nostalgia Ou realmente não jogava E começou a jogar por agora Né? Viu o Link assim Porra O que tá acontecendo aqui, meu Deus? Mas é isso Eu acho que as opiniões São muito divididas Eu acho pertinente A discussão de ambos os lados Tem os lados positivos Tem os lados negativos Quero saber de vocês aí Né? Deixa um comentário aí embaixo Sobre, né? Experiências de Link Com vocês aí, né? A galera nova aí Mas diga aí, né? Porque você gosta do Link Ou porque você odeia o Link, né? Provavelmente a maioria vai dizer Eu odeio o Link Porque eu não consigo fazer A invocação dos meus bichos Do extra deck Assim, como Como eu queria, né? Fazer aquele devaneio Aquele sonho De uma noite de verão Se gostei E é isso aí Se curta um grande abraço Cabeça E falou Tchau 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 Tchau